Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, um dos desafios aí da semana 5 é acertar vários buracos de golfe, tá? Então você vai ter que acertar vários buracos de golfe e o local para você fazer isso vai ser aqui. Aqui vai ter vários locais, vocês vão cair aqui e é só você ficar rodando em volta da casa aqui no Prado da Preguiça que vocês vão conseguir achar vários buracos para você acertar a bolinha de golfe. Lembrando que você vai ver umas bandeirinhas, cada bandeirinha daquela é um buraco diferente, tá bom? É só você chegar, pega, roda a roda aqui em volta do Prado da Preguiça como eu disse e por aqui vai ter vários e vários aí. Então uma vez que você caiu aqui tenta fazer no modo 50 vs 50 que eu acho que vai ser mais fácil porque você vai cair e não vai ter inimigo. Aí é só você pegar e acertar os buracos aí tranquilo, sem ninguém te atrapalhar. Então galera é simples, você chega aqui ó, a bandeirinha tá aqui, é só pegar e acertar, pegar a bolinha aqui e acertar ali, tá? Vai tentando aqui no começo é meio difícil para você pegar a moral, mas na hora que você acerta a primeira vai embora. Quase, faltou um pouquinho para cair aqui, mas aqui é só vir aqui dar um totózinho na bicha. Opa, peraí, não dá não, vamos de novo que agora vai certo. Para fechar a missão ele tem que dar aquelas bandeirinhas, vamos ver aqui mais uma vez. A mira tá difícil aqui, vamos ver agora. Aí, já era, é só partir para as outras bandeiras aí e acertar os outros buracos. Galera, não se esqueça de deixar o like aí para dar aquela fortalecida. O vídeo era esse, espero que eu ajude vocês, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.